Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Você traz sua mulher ou seu marido? Fuma? Como você lida com seu peso? Já sofreu um colapso nervoso? É simpatizante do comunismo? E o que você faz nas horas vagas? Não, isso não é uma pesquisa de opinião, mas bem que poderia ser uma entrevista de emprego. Hoje vamos discutir como as sofisticadas técnicas de recrutamento empresarial têm afetado os chamados direitos de personalidade, atormentando a vida de quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Está conosco o advogado trabalhista Divaldo Amorim, 24 anos de profissão e coautor do livro Curso de Direito Material e Processual do Trabalho, Uma Visão Moderna dos Direitos Sociais. A advogada Amorim é uma satisfação tê-lo mais uma vez conosco. Eu inicio perguntando bem em cima da abertura, que pode até ter chocado quem está nos acompanhando. O trabalhador está tendo mesmo a sua vida devassada antes de ser contratado? Eu não tenho dúvidas de que estes critérios desvendantes da personalidade têm sido utilizados em larga escala no processo de recrutamento de pessoal, através das mais variadas técnicas e práticas. Também não é despropositado asseverar de que estas técnicas ou táticas de recrutamento de pessoal acabam por se revelarem desvendantes da personalidade e, por isso mesmo, inadmissíveis. desde a voragem dos tempos, o direito à intimidade das pessoas faz parte da natureza humana e as legislações dos países mais desenvolvidos têm se preocupado em assegurar a preservação da intimidade. E é inadmissível que no processo de recrutamento ou de admissão possa o potencial empregador se utilizar destas práticas para, quem sabe, selecionar o melhor candidato. Bem, o senhor falou em personalidade e isso me motiva para a próxima pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse de forma bem abreviada, especialmente pensando naquele público que não opera o direito, que é leigo em direito, no dia a dia, o que são os direitos de personalidade. Os direitos da personalidade, tal como postos na nossa legislação, podem, de uma forma bem sintética, ser divididos esquematicamente em quatro tópicos. O direito à privacidade, o direito à intimidade, o direito à honra e o direito à imagem. Este arcabouço de direitos de personalidade acabam se fundindo nos chamados direitos fundamentais do cidadão. E todos eles gozam de proteção legislativa, sem dúvida alguma. Bem, o fato de nós estarmos vivendo na era da informação, informática, internet, em que as pessoas acabam expondo a sua vida pessoal nas chamadas redes sociais, na internet, acaba funcionando, na sua opinião, como um aval para que processos de seleção dessa natureza sejam, assim, mais agressivos? Essas informações disponíveis na rede, na verdade, não avalizam ou não podem convalidar as práticas empresariais de invasão da privacidade. Elas, na verdade, são utilizadas como instrumento pelos potenciais empregadores, facilitando o acesso às informações pessoais dos candidatos a uma vaga. É evidente que o alcance cada vez maior destas informações, o incremento dessas possibilidades de uso de recursos tecnológicos, tem propiciado aos potenciais empregadores obter informações confidenciais, sigilosas dos candidatos a uma vaga, embora muitas destas informações sejam absolutamente desnecessárias para a vaga a ser ocupada. Então, tem sido muito comum as empresas recorrerem a bancos de dados que estão disponíveis na rede para obter dados sobre o comportamento de cidadão, ficha policial, dados bancários, serviços de proteção ao crédito, como se estas relações do cidadão com a sociedade pudesse, de alguma maneira, impactar ou interferir na prestação dos serviços ou na ocupação da vaga disponível. Advogado Amorim, mais do que um trabalhador competente do ponto de vista técnico, as empresas afirmam que buscam profissionais que tenham outras qualidades, como caráter, iniciativas, saibam agir em situações e momentos de pressão e, por isso, alegam também que uma simples entrevista ou um simples currículo não dariam conta de apurar essas características da personalidade, enfim, da pessoa que é candidata ao emprego. E isso justificaria, naturalmente, na opinião delas, modelos menos ortodoxos de seleção, que possam medir aquilo que se chama, inclusive, de inteligência emocional. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Toda a técnica desvendante da personalidade, no meu pensar, é invasiva e, por isso mesmo, o uso destas práticas tem que ser utilizado com bases lógicas, sempre tendo uma perspectiva de não invasão da privacidade. É bem verdade que, em algumas profissões, em algumas situações, até se justifica, por exemplo, a aplicação de testes psicológicos, exatamente para poder avaliar a condição de um candidato a uma vaga, como, por exemplo, segurança de shopping, vigilante bancário, em que o empregador, naturalmente, tem a necessidade de ter uma informação mais correta sobre o perfil psicológico deste trabalhador e se ele está apto a ocupar a vaga. Mas, assim, podemos pontuar de que estes testes são utilizáveis apenas em situações específicas, mas não como regra geral para a contratação. É evidente que, em situações absolutamente pontuais, como, por exemplo, funcionário de uma área administrativa, que não se exige dele além da competência ou das habilidades funcionais para a execução de determinadas tarefas. Em relação a este funcionário, cabe ao empregador utilizar-se do período experimental de 90 dias para avaliar se ele tem ou não competência para o desempenho das suas funções. Nada mais do que isto. Tá certo, Eduardo Amorim. Nós vamos encerrando o primeiro bloco. Nós voltamos em seguida. É só um instante. Tchau, tchau.